Opa, bom dia. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Muito bem-vindo a MiniDebConf. E aí, o que você está achando? A sua primeira MiniDebConf? Como é que está sendo? Quem está no cenário novo agora, online, testando as coisas aqui? Para mim é tudo novidade, tanto a DebConf quanto a palestra de forma online. A gente vai se adaptando a esse novo normal, por conta das adversidades que tem ocorrido. Mas está tudo muito bacana, sensacional, muito bem receptivo. A estrutura montada para esse evento está sensacional, está muito legal. E assim, uma satisfação estar participando desse evento. Eu queria já deixar meus agradecimentos aqui pela abertura que vocês tiveram, para deixar a gente compartilhar um pouquinho ainda do nosso conhecimento e do que a gente faz dia a dia. Então, valeu. É um prazer ter você aqui. Sim, eu acabei esquecendo de falar, meu nome é Alex. E aí, eu vou estar fazendo apresentações aqui, fazendo as perguntas. Falando sobre as perguntas, vocês podem tanto mandar lá no IRC, ou também não pedem, que está aqui junto com o link da palestra. Então, vocês mandarem aqui, a gente vai deixar dez minutinhos no final para fazer as perguntas. Mandando, eu olho e passo para o Ricardo. E, sim, uma coisa. A gente vai agradecer os patrocinadores. Inclusive, o Ricardo participa da empresa que está patrocinando, que é o Patrocínio Ouro, que é a 4Linux. Aí, também, a gente tem o Patrocínio Prata, que é da Globo. E, agora, eu... Pronto, eu não esqueci de falar, não, porque eu estou na cidade, né? Eu estou falando de Natal, Rio Grande do Norte, que está bem quente aqui, inclusive. E, Ricardo, você está em qual cidade, Ricardo? Eu estou em São Paulo. Ah, São Paulo, acho que está tranquilo que não pôr aí. É, está ali, né? Nem quente, nem frio. Está muito bom. Sim, no meio-termo. Ah, tranquilo, então. Sim, o que é que o Ricardo vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a Rally no Dev, automatizando coisas com o Ansible. Então, vai ser uma palestra muito boa, né? Falar sobre segurança, que é uma coisa muito importante de ter cuidado com os servidores. E falar sobre essa ferramenta, né? Que é muito massa, Ansible. Então, com certeza, vai ser uma palestra fantástica. Então, vou deixar aqui a palavra com ele agora, para ele começar a apresentação dele. E, qualquer coisa, só falar que eu estou aqui. Show de bola. Então, tem uma ótima apresentação. Obrigado. Antes de começar, é só me apresentar aqui para vocês. Como já foi dito aí, meu nome é Ricardo Carreiro. Carreiro, eu trabalho na For Linux, né? Sou aí uma das pessoas responsáveis por suportar o ambiente das aplicações Coding Cloud, container, né? Toda parte de web. Faço tanto parte do time de consultoria, quanto parte do time de treinamento da For Linux, né? Então, a gente presta consultoria de softwares open source. E a gente também faz treinamentos, né? Na For Linux, aí, eu sou instrutor, além dos cursos da formação Linux, instrutor aí dos cursos de Pulse, Crips, Widefly, CSD, Docker, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, no tema, né? De segurança. Eu sempre venho abordando os lugares que eu já passei, que eu trabalhei. Sempre falei bastante aí sobre a importância de deixar os servidores enxutos, né? Para a gente evitar certas brechas, né? Mas aí, antes da gente começar a falar desse tema, só vou passar um link aqui para vocês. porque senão o pessoal do marketing lá come meu fígado, que é esse link aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Esse link é sobre um sorteio, tá? Que a For Linux vai realizar de um curso, um curso EAD, a escolha do ganhador, tá? Então, para participar, é só acessar esse link que eu estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. É sorteio.forlinux.com.br barra minidevconf traço online traço Brasil traço 2020 Beleza? Acesse esse link aí, se cadastre, que aí no final da palestra eu vou realizar o sorteio aqui. E aí o ganhador vai receber um contato da nossa equipe de marketing aí para fazer a escolha do curso. Tudo bem? Bom, pessoal, beleza. Recado dado. Deixa eu compartilhar, então, agora a apresentação aqui com vocês para a gente começar a bater esse papo aqui, certo? Bom, então, primeiramente, né, o que a gente vai falar sobre o hardening, né, a importância do hardening? A gente sabe, né, pessoal, de toda a importância, a gente trabalha no meio de tecnologia, a gente sabe toda a importância da segurança no nosso ambiente, principalmente no ambiente de produção, né, que onde estão nossos dados críticos, nossas aplicações e tudo mais. E segurança, né, e segurança, né, pessoal, não basta apenas você ter ali um falho de push, um falho de rede e dividir ali com VLANs e limitar ali o fluxo, né, de dados entre uma VLAN e outra e trabalhar com DZ, enfim. Tem vários conceitos de segurança que a gente precisa aplicar no nosso ambiente, tá, principalmente se for um ambiente aí de produção, não é novidade para ninguém. E um desses conceitos, né, que eu costumo sempre falar sobre ele, que eu acho que esse é um dos conceitos mais simples, mais fáceis de aplicar, porque isso a gente consegue fazer assim que a gente cria a máquina, né, que é o hardening, né. O hardening, né, ele nada mais é do que simplesmente aplicar boas práticas ali para que você utilize dentro do seu sistema operacional somente aquilo que for necessário para você, para que você não tenha serviços que não vão ser utilizados, né, gerando ali possivelmente portas que ficarão abertas e expostas, de repente, para a utilização de algum invasor, né, algum atacante aí no seu ambiente, beleza? Então, o hardening é simplesmente o conceito, né, a forma como você vai limitar tudo aquilo que está em uso no seu sistema operacional, beleza? Então, quanto mais você limitar, melhor, óbvio, né, não existe ali uma receita pronta, né, porque isso vai depender de cada ambiente, né, não adianta a gente falar aqui que você precisa fechar tais e tais serviços, tais e tais portas, se você vai utilizar esses serviços no seu servidor, né, então aí é simplesmente uma questão de bom senso e ali adaptando, né, o seu hardening de acordo com aquilo que você precisa prover, né, de acordo com o serviço que você precisa prover e deixar só o que você precisa prover ali em aberto, em execução, o restante limitar totalmente, né, e aí tem algumas boas práticas, né, também de configuração de usuário, você desabilitar determinados files de serviços que não vão estar em uso, você configurar as permissões corretas nos diretórios que os usuários vão utilizar, configurar, né, o arquivo de software corretamente, então tem diversos conceitos aí pra se aplicar no hardening e a gente vai aprofundando aqui no decorrer da palestra, beleza? Então, a gente viu, né, pessoal, acho que deu pra perceber os últimos eventos que tiveram aqui no Brasil, pra gente poder sentir, né, essa importância de fazer um trabalho bem feito e de segurança no nosso ambiente, né, então tivemos alguns eventos, né, que ocorreram em grandes ambientes, né, do Brasil aqui, como, por exemplo, né, tá noticiando, né, aqui no site do G1, né, isso aconteceu esses dias, né, acho que foi no dia, na quinta-feira, no dia 26, que teve essa notícia, foi vazamento de senhas do Ministério da Saúde que expôs informações dos pacientes da Covid, né, então, aí a gente vê, né, a fragilidade que tem o ambiente que não foi feito no trabalho de segurança, não que isso, né, isso que aconteceu fosse evitado com o hardening, mas o hardening é uma das etapas, né, que vai ajudar, né, a limitar que essas coisas ocorram, né, ali também uma outra notícia que essa foi, né, acho que foi uma das mais fortes que a gente teve aí no começo desse mês, que foi a invasão no STJ, né, que eles tiveram ali um invasor que criptografou os dados deles e pediu resgate, né, e o quão isso é prejudicial, tanto para credibilidade, né, quanto para os processos ali que estão em andamento, com dados sigilosos, né, e tudo mais, então, a gente vê a importância, né, mais uma vez, frisando aí sobre a segurança, né, muita gente fala, ah, meu, é seleno, que sim, faro, né, só serve para desabilitar, não tem que desabilitar, pessoal, não desabilita essas coisas, a gente tem que aprender a utilizar, né, essas ferramentas no nosso dia a dia e configurar elas da forma correta para que ela permita somente a execução daquilo que realmente a gente quer, né, desabilitando ferramentas como essas aí, a gente está só abrindo cada vez mais brechas, mais espaços para que invasores consigam ter sucesso, né, no que eles estão se propondo a fazer ali, beleza? E, né, uma última notícia aqui, né, por suspeita, né, que eu acredito que não seja uma suspeita, e sim um fato de verdade, né, o hacker também, se não me engano, acho que foi ontem essa notícia, invadiu ali o TRF, né, da região 1 e tirou ali do ar o portal de justiça, né, inclusive até, vocês podem ver a figura aí, aqui, que aparece do lado direito de vocês, é, que foi colocado aí num arquivo falando, né, que o invasor deixou esse arquivo expondo ali o que ele fez, né, e os contatos ali dele, né, então, assim, pessoal, muito complicado, né, essa questão de segurança, e a gente precisa, tem que ficar atualizado e atento nesses pontos, para que a gente evite, né, ter nossos dados vazados e gerar, né, transtornos e prejuízos aí, é onde a gente trabalha, beleza? E o hardening é apenas um dos processos que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar, né, para ir limitando aí o, as brechas, né, então, o, eu acho que um dos principais pontos, né, pontos de partida, para a gente poder iniciar o nosso hardening, é seguir alguns padrões, né, já estabelecidos, né, e bens sólidos, já aí no mercado, né, como o da CIS, né, que é o Center for Internet Security, né, ele é um órgão, né, sem fins lucrativos, aí que visa identificar as vulnerabilidades, não só de sistema operacional, mas de diversas outras soluções e softwares, né, aplicações, né, até de equipamentos de rede, como o switch, e roteadores, enfim, né, ele visa identificar a vulnerabilidade de todos os tipos e estabelecer ali um padrão de boas práticas, né, do que é recomendado limitar, o que é recomendado fazer, o que você desabilita, o que você pode deixar desabilitado, claro, né, mais uma vez falando, isso vai depender sempre do seu ambiente, né, não é porque ali um documento está dizendo que você tem que desabilitar, né, que você vai desabilitar ou que você precisa usar, se você precisar, então você não desabilita, né, mas é algo para você ter uma base de como seguir e o que fazer, né, entender os riscos, né, e aplicar as correções, também divulgar, também, o CIS, ele ajuda a divulgar as melhores práticas, né, do mercado, para você deixar sempre do seu ambiente, né, independente do que for, totalmente ali, o mais enxuto possível, né, para evitar qualquer coisa, né, e contribuindo, assim, então, para ambientes mais confiáveis, beleza, pessoal? Quem quiser dar uma olhada a mais aí no CIS, né, eles têm diversos documentos, né, diversos benchmarks que já foram feitos, que é um guia, né, um benchmarks que eles disponibilizam, se torna um guia, né, para você ter um ponto ali de referência do que fazer ali no seu sistema operacional, ou da sua aplicação, enfim, beleza? Então, quem quiser dar uma olhada melhor aí no CIS, eu vou mostrar o documento que a gente vai utilizar aqui, mas você pode dar uma olhada aí no site que está na apresentação, beleza? Que é o cisecurity.org, beleza? Bom, para a gente aplicar esse hardware, né, pessoal, é... Dá para fazer qualquer coisa, né, a gente sabe, de forma manual, então, você pode ir lá e ir fechando as brechas, normalmente, executando os comandos na mão, né, você pode fazer de uma forma automatizada também, né, A gente que trabalha com Linux está acostumado a fazer um monte de JavaScript, né, só que agora a gente tem, né, agora não, né, não é tão recente assim, né, mas a gente tem uma ferramenta que está muito forte aí no mercado, uma ferramenta que ajuda a gente a automatizar as nossas ações e garantir a configuração, né, principalmente das nossas máquinas, que é o Ansible, né, o Ansible, ele é uma ferramenta muito poderosa, que é escrita em Python aí, que ajuda a gente a executar diversas ações, né, dentro da nossa máquina, onde a gente consegue verificar o estado das aplicações, instalar novos pacotes, desinstalar, enfim, a gente consegue gerenciar qualquer configuração, praticamente, utilizando essa ferramenta que é o Ansible, tá? Então, o objetivo aqui hoje dessa apresentação, a gente vai fazer um pequeno laboratório, tá, pessoal, não muito complexo, né, onde a gente vai executar, né, um, alguns parâmetros, um script, né, de Ansible, né, estabelecendo, para estabelecer ali, alguns parâmetros recomendados no benchmark que a gente vai passar ali no arquivo, beleza? E a gente também vai fazer o uso nesse nosso laboratório aí, né, do Vagrant, né, O Vagrant, ele é uma ferramenta que auxilia a gente no provisionamento, né, no provisionamento virtual, né, de ambiente de teste, beleza? O Vagrant é da empresa RedCorp, é a mesma empresa aí que fornece o Terraform e também um dos maiores provedores de imagem, para alguns provedores, grandes providers de cloud aí, beleza? Então, a gente vai utilizar o Vagrant para fazer o provisionamento da nossa máquina virtual e o Ansible, né, para a gente fazer o provisionamento aí do, provisionamento não, né, garantir as configurações de Hardware que a gente vai utilizar. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, né, hora da demo, certo? Que Nossa Senhora da Live nos ajude aí. Então, deixa eu parar de compartilhar a apresentação e eu vou compartilhar, então, a tela toda aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá, Entire Screen. Beleza? Bom, então, estamos aqui, certo? Ah, deixa eu voltar a minha carinha para a tela. Opa. Hide. Pronto, voltei. Agora sim. Beleza. Então, eu queria ir aqui, né, estou com dois terminais abertos aqui. Então, pessoal, vou começar explicando rapidinho para vocês aqui como que foi provisionado, tá, o nosso ambiente com o Vagrant, tá? Estou utilizando aqui um projeto, né, que eu dei uma chupinhada de um colega que trabalhou na For Linux, beleza? Beleza? Esse projeto aqui, ele visa criar, provisionar as máquinas virtuais já com uma certa configuração, né? Então, a gente utiliza um arquivo aqui, IAML, né, para definir aqui o nome da máquina, quantidade de CPU, quantidade de memória, né, o IP que eu quero e a imagem que eu quero utilizar nessa máquina virtual. Então, estou utilizando aqui, né, o nosso Debian Buster, beleza? Bom, e, né, a gente também tem o Vagrant File, né, o Vagrant File, ele vai ser responsável aí, né, para fazer todo o provisionamento da máquina utilizando aí o Provider, Provider Default aqui do meu Vagrant, é o VirtualBox, beleza? Então, a máquina virtual, ela já está criada, então, se eu fizer um Vagrant Status para verificar o estado da minha máquina aqui, ó, ela já está em execução, beleza? Se ela não estivesse em execução, eu poderia simplesmente botar esse comando aqui, Vagrant Up, para iniciar a minha máquina, se eu quisesse desligar a máquina, Vagrant Out, e eu desligo a minha máquina, beleza? Show! Então, máquina virtual, ela já está em execução, eu vou acessar ela aqui, rapidinho, só para vocês verem. Ok? Bom, vou acessar aqui com o usuário root mesmo, tá, pessoal, utilizando uma chave criptografada aqui para não precisar por senha. Então, já estou aqui dentro da minha máquina, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente começar a fazer uma checagem de como está o ambiente aqui da minha máquina, mostrar o arquivo, né, que foi baixado lá da CIS. Esse arquivo, pessoal, vocês, naquele site que eu passei da CIS, vocês podem entrar lá e solicitar o download, né, de um benchmark de qual sistema operacional vocês quiserem, de qual aplicação vocês quiserem, porque tem muita coisa lá, vocês podem baixar, beleza? Aqui a gente vai ver apenas o do Debian, né? E, bom, passando um pouquinho aqui nesse documento, ele mostra aqui para a gente, né, não sei se deixa eu aumentar um pouquinho esse cara, né, ele mostra aqui para a gente, né, algumas recomendações. Então, por exemplo, aqui, ó, ele fala aqui para a gente, né, da configuração dos file systems, então, garantir que determinados file systems que provavelmente não vão ser utilizados, para que eles estejam desabilitados, para eu garantir aqui também os repositórios, para eu garantir se eu consigo, né, utilizar aqui o sudo, né, se o arquivo do sudo existe, se ele está bem configurado, configuração aqui de secure boot, eu consigo colocar que é mais interessante aqui alguns, né, banners, né, de warnings, eu consigo verificar aqui, né, a questão dos meus serviços, que eu quero garantir que estejam em execução ou que não estejam em execução, tá? Que é isso que a gente vai dar uma olhada aqui durante o nosso laboratório, e a gente vai dar, garantir que alguns serviços desses daqui, eles não estejam em execução lá na nossa máquina, beleza? Porque, imagina que eu tenho, quero subir um servidor Apache, né, quero subir um servidor web, então, assim, eu não preciso ter, por exemplo, o Avar instalado, de repente, eu não preciso ter o Kupin instalado e habilitado, eu não preciso ter um serviço de DHCP, um serviço de UNAF, né, eu quero simplesmente só o serviço do Apache, lá, então o restante eu posso desabilitar com toda certeza, né? A gente consegue fazer configuração de rede, né, a gente consegue fazer configuração aqui do nosso firewall, do nosso IP table, seguindo aqui algumas recomendações que o documento considera como boas práticas, né, eu consigo fazer configuração aqui de auditoria e log, né, o que mais? E também aqui configurar a parte de autenticação, a parte de SSH, né, aqui a configuração do PAN e verificar aqui também as minhas, meus arquivos aqui de senha, né, PSWD, né, o Shadow, o G Shadow, também aqui, ó, minhas configurações de usuários e grupos, seguindo algumas boas práticas aqui, então, todos esses tópicos, pessoal, né, esse documento aqui vai passando, né, como um guia, né, ele é só um guia para a gente poder fazer o nosso Hardening, né, e aí ele vai classificando, né, pessoal, não sei se vocês perceberam aqui, né, tem alguns tópicos aqui que ele marca aqui do lado como Scored e alguns como Not Scored, né, o Scored são os recomendados que ele faça, olha, dá uma atenção melhor nesse ponto aqui, porque esse ponto aqui realmente, é, geralmente é necessário realizar, né, então, por exemplo, clicando em um dos tópicos aqui, ó, que ele fala, né, ele tem uma descrição, né, do que que é, né, esse arquivo, né, que ele está pedindo para você alterar, né, no caso aqui é o PWD, ele fala aqui a razão, né, ele está recomendando isso, né, ele mostra aqui como auditar, né, como você verifica, né, essa situação, né, que é de garantir aqui as permissões corretas no PWD, né, e como você corrige, né, caso as permissões estejam diferentes do que ele recomenda, né, como você coloca aqui, né, as permissões corretas nesse arquivo, beleza? E ele vai seguindo esse padrão para todos os tópicos, né, então, ele vai dando a descrição, uma razão para o que ele está recomendando, como você faz, como se audita se está do estado desejado, e, né, a remediação aqui, né, no caso, a correção desse tópico, beleza? Então, assim, é um guia que eu recomendo bastante, tá, é um guia que eu já usei em diversas situações, e eu acho super válido vocês terem aí, beleza, pessoal? Então, esse aqui é o documento, tá, que vocês podem seguir aí como base para iniciar o hardening de vocês, beleza? Esse benchmark aqui da 6. E falando, né, agora do nosso hardening, né, por exemplo, eu vou verificar aqui o estado, né, de alguns serviços, né, como, por exemplo, aqui, eu quero saber se o serviço do avarre, né, que eu não quero utilizar ele, eu quero saber se ele está habilitado, Então, eu vou levar varre, bimon, né, ele está mostrando que para mim está enable, né, então eu não quero esse cara enable, eu não quero que ele suba no meu sistema profissional, né, e ele também aqui, ó, se eu fizer um status, né, ele também, ele está em execução, né, e eu não quero esse cara em execução, tá, e isso, né, a gente vai repetir isso aqui para alguns outros, né, como, por exemplo, o que a gente viu lá no documento cuts, né, o slap, né, do dap, entre alguns aqui que eu vou mostrar a lista que eu configurei para vocês, tudo bem? Então, vocês podem ver, eu estou executando esses comandos aqui, e todos eles estão enable, né, e com status, status em running, beleza? Assim que a gente executar, né, a nossa playbook lá do Anspol, esses caras, eles vão ter que ter um status diferente e vai ter que estar disabled, beleza? Então, vamos guardar aqui, né, essa máquina, e vamos lá para o diretório do Anspol, beleza? Só tomar uma manguinha aqui, rapidinho. Então, show. Aqui, nesse diretório, né, do Anspol explicando para vocês, eu coloquei aqui, tá, por padrão, pessoal, né, o Anspol, ele vai ter o arquivo de configuração dele, lá em barra etc, barra ansible, barra ansible.cfg, beleza? Eu, quando a gente quer uma configuração personalizada, somente para um projeto, o que a gente pode fazer aqui lá, né, um diretório e colocar um arquivo de configuração com esse mesmo nome dentro desse nosso diretório, porque aí, por padrão, né, o Ansible sempre procura dentro desse diretório, e depois, caso ele não ache, aí sim, ele vai procurar lá no barretto etc, barra ansible, beleza? Então, eu coloquei um arquivo de configuração aí, tá? Esse é um arquivo, eu fiz uma cópia, né, do arquivo original, né, e substituí somente alguns parâmetros, como, por exemplo, o parâmetro aqui de inventário, beleza? Por quê? Porque esse parâmetro de inventário aqui, tá, eu estou utilizando aqui o host, né, esse arquivo host que eu criei, para dizer qual máquina que eu quero que essa playbook rode, tudo bem? E aí, o que que eu, né, o que que eu consigo com esse arquivo de host? Nesse arquivo de host aqui, ó, é onde eu consigo setar, né, quando eu coloco aqui entre colchetes e uma palavra, pode ser uma palavra qualquer, no caso aqui eu coloquei como all, né, que também é bastante utilizado, quando você tem mais de uma máquina e você quer executar essa playbook em todas as máquinas, todas, né, e não em grupinhos separados, você coloca esse all aqui só para fazer uma referência que serão todas as máquinas, mas isso aqui, entre colchetes, ele faz referência a um grupo, tá? Então você pode determinar um grupo de máquinas aqui para a sua playbook executar, tá? E aqui dentro do host está um dos parâmetros principais que o Enzbo vai utilizar para rodar. Então aqui eu defino, não precisa ser o nome da máquina aqui, mas eu defino o nome de host para o, simplesmente para o Enzbo, identificar cada um deles na hora que estiver rodando, ele vai mostrar em qual host que ele está sendo executado, a playbook está sendo executada, naquele comando que está sendo executado. E aqui eu passo, né, com essa variável aqui, Enzbo, host, que é uma variável do próprio Enzbo, que ele interpreta por padrão, tá? Então eu passo o IP aqui, beleza? Do meu host, coloco aqui qual usuário que ele vai utilizar para conectar na máquina, porque o que está acontecendo, pessoal? Eu estou utilizando o Enzbo no meu host aqui, na minha máquina física e não na minha máquina virtual, né? Eu vou executar essa playbook na minha máquina física, então o que o Enzbo vai fazer? Ele vai estabelecer uma conexão SSH com a minha máquina virtual, que é a que eu estou mandando ele conectar, e executar todos os comandos, né, dos módulos aqui que eu configurei para a minha playbook executar. Beleza? Então ele faz isso de forma remota, ele vai conectando via SSH. Então, como ele está conectando via SSH, e eu não quero que peça a senha para autenticar aqui com root, nem nada, né? Eu coloquei aqui, eu consigo passar o arquivo, né, do par de chaves que foi criado, para ele utilizar nessa conexão SSH. Então eu coloco aqui em SSH, private key file, e coloco aqui o caminho, né, da minha chave. Beleza? Isso aqui é uma configuração super simples, tá, pessoal? De um arquivo de host para você utilizar. E aí, né, a gente tem aqui, ó, um arquivo que eu criei chamado playbook.yaml, né? O playbook, pessoal, ele vai ser um conjunto de tarefas que você vai executar, né, ou simplesmente você vai chamar uma rule, uma rule também vai ser um conjunto ali de parâmetros, né, para você executar determinada, é, configurar um determinado mint ali, beleza? Então, por exemplo, na minha playbook aqui, estou dizendo o quê? Né, em forma de lista aqui. O meu host, né, é o minideb que eu quero executar, beleza? O become aqui, esse parâmetro, o become, significa que eu quero que ele execute com privilégios, tá, essa playbook. Então, lá dentro da minha máquina virtual, ele vai buscar executar todos os comandos com privilégios, né, com sudo, tá? Então, o usuário root aqui, ele já vai estar conectado com o usuário root, mas, é, esse parâmetro é sempre bom colocar caso você não queira ter problema, se for executar com outro usuário, e aqui é a rule que eu quero chamar, beleza? A rule, essa rule é onde tem um conjunto de tarefas que eu determinei aqui, tá? E aí, dentro, né, pessoal, desse diretório rules, olha só, eu tenho, né, um diretório com o nome da rule que eu defini lá na minha playbook, tá? E, esse diretório, pessoal, eu posso criar ele dentro de rules aqui, simplesmente com um comando chamado ansible galaxy, deixa eu subir aqui, ansible galaxy, né, role emit, e o nome, né, nome da rule, beleza? E o que ele vai fazer, eu executando esse comando aqui, ele vai criar essa mesma estrutura de diretórios, tá, pessoal, que é uma estrutura de diretórios que o ansible, né, costuma utilizar e ele segue, né, uma ordem de lida desses diretórios aqui quando a gente executa uma rule, beleza? Então, quando a gente executa aqui, ó, por exemplo, em default, né, que é o primeiro arquivo que ele vai ler aqui, ele tem um arquivo main. É aqui no arquivo main, ó, o que eu configurei aqui, pessoal? Simplesmente, eu defini uma variável, tá? Quando a gente coloca isso aqui, o ansible utiliza arquivos de EMO, tá, pessoal? Só EMO, tá? Então, tem que ficar bem atento também na indentação aqui, tá? Então, aqui, eu defini uma variável, beleza? De ambiente, de ambiente não, desculpa, uma variável que o ansible utilizar, com alguns valores passados em formas de lista aqui, tá? Então, são todos esses serviços aqui que eu quero desabilitar lá na minha máquina virtual, ok? Na sequência, pessoal, dessa lida dos defaults, tá? Eu não vou passar em todos os diretórios, só vou passar nos que a gente vai utilizar. Na sequência, é, que ele, da lida do diretório do default, ele vai ler aqui diretório de tasks, beleza? E aí, diretório de tasks, né, tem aqui a minha única task, tá, pessoal, que eu criei para esse nosso evento, que é desabilitando, né, os serviços desnecessários, que eu não quero. Então, eu passo aqui, né, um módulo, né, aqui agora a gente trabalha com módulos, tá, pessoal? E o expo tem diversos módulos para você trabalhar. Eu coloquei, utilizei o módulo service, mas tem módulo apt, tem módulo package também, de pacotes, tem módulo para um monte de coisa, tá, pessoal? Tem um módulo para um monte de coisa. Tem um módulo file, que você consegue gerenciar, verificar o conteúdo de um determinado arquivo, né, então ele faz algo parecido com o SED, EWK, beleza? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer com o Ansible. Recomendo aí quem não conhece o Ansible, vá atrás, dá uma estudadinha no Ansible, porque é uma, eu acho que é uma ferramenta super poderosa para a gente automatizar as nossas tarefas aí de configuração do dia a dia. E eu sempre costumo dizer, né, automatize tudo o que puder, e aquilo que não puder, encontre uma forma de automatizar. Então, automatiza tudo mesmo, beleza? Bom, então eu estou utilizando o módulo service aqui do Ansible, tá, e passando aqui, ó, no nome, né, aí aqui são os requisitos do módulo, né, que eu preciso passar, eu preciso passar o nome do serviço, que eu quero que ele execute alguma ação, né, então eu estou utilizando uma variável chamada item, né, essa variável chamada item vai pegar o valor aqui que eu estou definindo nesse with items, né, e é esse, o with items, estou pegando os valores, né, pessoal, aí, ó, da variável que eu passei lá no meu arquivo main, lembram que tem todos os serviços? Então, aqui vai ter uma lista de todos os serviços que eu estou utilizando. aqui no state, né, é o estado que eu quero que esse serviço esteja, então, ele tem que estar parado, não pode estar em execução, e o estado dele é disabled, tá, pessoal? Ele não pode estar no estado ali no enable, beleza? Ele tem que estar parado e não pode estar habilitado, tá, para iniciar no boot do nosso sistema profissional, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, só vou sair, beleza? Vou voltar aqui para o meu diretório principal, o estado no playbook, e para eu executar, né, pessoal, esse meu script, essa minha playbook, eu simplesmente, simplesmente, executo aqui, o comando ansible-playbook, e eu chamo o meu arquivo de playbook para ser executado, beleza? Mais nada, ok? A hora que eu der o enter aqui, ó, ele já vai começar a executar, ele identificou a minha máquina, e aí, ele está mostrando, pessoal, né, tudo que está em amarelo, né, nesse estado que ele considera changed, é porque ele executou, né, ele mudou o estado, né, então, assim, ele viu que estava em algo diferente daquilo que a gente quer, e alterou para aquilo que a gente definiu. Então, ele fez isso aqui com a varre, né, o Cups, ó, DHCP, SlapD, né, o Bind, ó, o Apache também, beleza? Opa, Ricardo. Opa, pode falar. Eu queria comentar só um pouquinho a fonte, por favor. Com certeza. No terminal, obrigado, né. Melhorou? Melhorou, né, perfeito. Muito obrigado. Valeu. Nem me liguei, que estava pequeno, pessoal, e eu falando aqui, mostrando um monte de coisa escrita, né? Bom, mas aqui, ó, então, aqui, ó, os nossos arquivos modificados, se eu voltar, pessoal, lá para o meu servidor, deixa eu botar a fonte nesse aqui também, e eu fizer agora o System, né, vou fazer esse Ex-Enable aqui no Cups, ó, ele está Dis-Enable, e se eu fizer aqui agora no Status, ó, já não está mais rodando. Se eu fizer em algum outro, ó, que a gente tinha visto do SlapD, por exemplo, ó, também já não está mais recepção, né? E a gente consegue ver, né, que ele também não está mais habilitado, né, aqui. Enable... Enable. Enable. Também está desabilitado, pessoal. Ok? E isso vai seguir para todos os outros, né? Podem confiar que ele executou. Aí vocês falam, ó, beleza, mas se ele já mudou o estado e ia executar o Facebook novamente, ele vai executar todos os comandos novamente? Não, pessoal, o que ele vai fazer, ó? O Insible, ele é inteligente, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar com o Insible, alguns módulos já são, já tem uma indepotência padrão dele mesmo, né, mas algumas outras coisas que a gente vai fazer, né, como, por exemplo, alterar o conteúdo de dentro de um arquivo, né, primeiro você vai ter que colocar alguma etapa, né, para verificar se aquilo já existe ou não, enfim, para que você crie uma indepotência, tá? Para que a sua playbook não execute novamente a mesma coisa se o estado que você quer já é o desejado, né? Então, você tem que garantir que se o estado já for o desejado, ele não vai executar nada, beleza? Então, esse módulo, né, do service, ele já tem, né, na escrita dele lá em Python, ele já tem essa indepotência, ele já faz essa verificação, então, ó, vocês podem ver que agora, né, ele não deu aqui o estado de change, ou seja, ele não trocou nada que estava já feito lá, ele está simplesmente dando um retorno aqui de ok, certo? Ele já está no estado que você deseja. Beleza, pessoal? Bom, isso que eu mostrei para vocês foi só uma forma simples, tá, para não estender muito, né, pessoal? Foi só uma forma simples da gente colocar um pequeno ajuste aí dentro do nosso servidor. Tem uma infinidade de coisas que dá para fazer de hardening, tá, pessoal? seguindo todo aquele documento da CIS, né, que a gente estava dando uma olhada, e com o Ansible, tá? Dá para configurar todos aqueles tópicos que a gente viu no documento dentro do Ansible, beleza? Mas, com certeza, o tamanho vai ser muito mais extenso do que esse que eu mostrei para vocês, vai ter diversas tarefas, e vai ter que ter várias etapas de validações ali, né, para, como eu falei, criar uma indepotência, ele não ficar criando, executando tarefa repetida, e também, pessoal, se atentar, né, assim, não seguir a risca, né, o benchmark ali, ele é só um modelo para que você tenha um norte, tenha uma referência do que fazer, né, é totalmente adaptável, assim, você tem que adaptar isso ao seu ambiente, ao seu cenário, e colocar somente aquilo que realmente você não precisa, aquilo que você precisa, deixa executando lá, e tem que ver se é cabível, né, às vezes, com a política da empresa que você está trabalhando, que você está habilitando, mas, tenha um em mente, faça um hardening, é super importante, e evita, com certeza, bota fé, evita muita dor de cabeça. Beleza, pessoal? Eu acho que, então, de laboratório, era isso que eu tinha para passar para os senhores e senhoras, deixa eu descompartilhar aqui, e compartilhar só a telinha do meu Chrome, aqui, beleza? Então, acho que a gente pode abrir para dúvidas. Exatamente, pessoal, um pouco de dúvida. Perfeito, vai, apresentação excelente. Então, temos um dúvida aqui do Jefferson, ele perguntou, o Ansible é mais rápido que o Docker? O Ansible é mais rápido que o Docker, isso. Tá, assim, pessoal, são propósitos totalmente diferentes, tá? O Ansible é para a gente garantir configuração, né, de um sistema operacional, beleza? A gente quer garantir que determinadas coisas estejam instaladas, determinados arquivos estejam configurados da forma correta, né, ou, às vezes, por exemplo, a gente quer automatizar já todo o provisionamento de um ambiente com uma aplicação e uma determinada configuração com determinados usuários lá dentro, a gente pode automatizar isso com o Ansible. O Docker, o Docker, ele é uma ferramenta de container, então você vai subir uma aplicação lá dentro utilizando uma imagem base ou você pode construir a sua imagem, mas são propósitos diferentes, tá? O Docker é para você executar alguma coisa, já subir um ambiente isolado do seu sistema operacional, com um ambiente ali dentro do container, né, onde ele vai estar isolado totalmente do seu sistema operacional, dos seus outros ambientes lá e, né, com uma aplicação já rodando ou qualquer outra coisa que você queira testar ou qualquer produção, tá? Aí fica a critério de como você vai utilizar o Docker, né, mas são propósitos diferentes, então, assim, eu acho que não tem como comparar qual é mais rápido, tá? Porque são coisas diferentes, tá, pessoal? Ah, perfeito, então, aquele que foi a resposta da pergunta. Ah, mais uma pergunta aqui. Tem como comparar a pedir um pouco sobre teste de playbook para roles, como diminuir o risco de cometer um erro em escala? Essa foi a pergunta do Tiago Rocha, eu acredito que seja Tiago, que tá, acho que é Tiago. Beleza, é, bom, assim, só, só, só complementando um passo da outra pergunta, né, o, que era sobre qual é mais rápido, né, a velocidade de execução da playbook também vai demandar a quantidade de coisas que você tá colocando para aquela playbook fazer, né, e, de repente, se tiver alguma etapa de baixar um pacote, vai depender do seu link de internet, enfim, tá, diversas coisas, depender também de execução das coisas na máquina virtual, quantidade de core que você disponibilizou naquela máquina virtual, enfim, tá, o tempo é relativo. Beleza? Bom, respondendo essa pergunta aí de teste, né, do, da playbook, se eu não me engano, a gente consegue executar a playbook aqui, de uma forma, é, eu não lembro qual, de cabeça, eu não lembro qual o parâmetro, se é o menos, d, que ele é um debug, mas, tem um parâmetro aqui que você consegue executar sem que o, o Enslow execute de fato, né, a sua playbook, ele vai, apenas, verificar se vai ocorrer tudo bem e como as coisas vão ocorrer, tá, de cabeça, eu não lembro, eu teria que dar uma olhadinha aqui nos parâmetros do Encible, tá, se alguém souber, pode colocar aí no chat, mandar, beleza? beleza? Opa, fala com o menino, não sei, é muito parâmetro para decorar, assim, você não consegue me lembrar tudo ao mesmo tempo, não. ele tem sim, ele tem um modo de debug, tá, ele tem um modo de debug, eu só não lembro exatamente qual é o parâmetro que a gente passa aqui, beleza, mas ele tem, eu já usei, é um módulo de debug, e aí o que ele vai acontecer? Ele não vai executar todas as coisas que você colocou lá, ele vai simplesmente checar se elas vão ser executáveis, se está tudo certo ou não, e como aquilo vai acontecer, e vai te mostrar, assim como ele mostrou aqui para mim, ele vai mostrar o que vai acontecer se ele executar, mas ele não executa de fato, beleza? E falando ainda de testes, dá para utilizar um cara chamado Molecule, o Molecule junto com, ah, eu não estou compartilhando a tela, eu estava com o terminal aberto aqui, mostrando aqui o meu terminal, mexendo no terminal, mas ele não está compartilhando. Falaram aqui no chat do IRC, que era o parâmetro é o menos T. É o menos T? Deixa eu compartilhar aqui, ou traço check, não sei, mas falaram aqui que poderia ser o menos T. Deixa eu ver aqui, aí a gente já testa esse cara, ó, eu executei com menos T aqui, não foi, então menos T, menos T, não, menos T não é, menos menos check, vamos ver então. eu acho que é esse, ó, talvez. Beleza? E aí ele não executa de fato, ele apenas verifica o que vai acontecer se ele executar o Playbook. Tranquilo? Beleza? e também tem um módulo, né, tem um cara chamado Molecule, que você consegue fazer teste de idepotência, tá, na sua Playbook. Beleza? Aí eu não vou entrar muito no afundo dele, porque aí a gente vai ficar até amanhã falando do Molecule, mas ele é bem utilizado, tá, pra fazer teste de Playbook, pra saber se a sua Playbook tá indepotente ou não. Beleza? É um Molecule. Tudo certo. Perguntaram só mais uma coisa aqui, que era o Ansible guarda o status das máquinas. Como assim o status tá se já foi executado ou não foi executado ou aquilo? O comando? Vamos lá, vamos ver se ele responde aqui, que eu também não entendi. Aí um rapaz comentou aqui que pode usar o menos e menos check traço, traço, não sei. Mas quem seja isso, se a máquina deve estar em execução, se ela dá parando, ou deve estar consumindo em memória ou algo do tipo. o Ansible faz uma verificação, tá, antes de você executar o Playbook, na hora que você executa o Playbook ele faz um check se ele consegue conectar naquela máquina. Se ele vai conseguir resolver, se ele vai conseguir conectividade com aquele IP que você passou no host lá no seu inventário. Beleza? Se ele não consegue conectividade, ele já vai dar um alerta para você que não conseguiu e ele vai dar sequência nas ações das máquinas que ele conseguir. Se você tiver uma só e ele falhar a conexão com aquela máquina, ele já não executa nada, ele aborta ali a Playbook. quanto ao estado de, por exemplo, se ele já executou alguma coisa ou não em determinada máquina, ele não vai guardar esse estado. O Ansible ele vai executar, vai fazer essa verificação se está de acordo com aquilo que você determinou, se os parâmetros que você determinou já estão na máquina ou não toda vez que você executar o Playbook. Beleza? Ele faz uma verificação lá. Está lá? Não, não está. Então faz. Beleza? Faz uma verificação lá. Está do jeito que foi determinado para ser e já está. Então, beleza. Ele faz isso toda vez que você executa. Ele não armazena isso em algum lugar. Ok? Ok, perfeito. Sim, e sobre o sorteio, você vai querer fazer agora? Como você estava pensando em fazer essa parte? Bora, bora fazer o sorteio aí rapidinho se não tem mais perguntas a gente faz aqui. Não, até agora o pessoal parou mesmo. Então, vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. Deixa eu abrir a tela aqui que eu sempre erro porque eu tenho que abrir. peraí rapidinho. Está bem? Está bem? Fica confundo também. É sinceramente. Tiago, quando tem dois monitores você fica logo perdido mesmo do TPA. Não, onde é que está? Agora o que tem que está compartilhando aqui, meu Deus. É. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Ah, aqui. Peraí. Deixa eu copiar esse cara. Aham. Vamos abrir a tela. Bom, pessoal. Eu vou mostrar aqui ao vivo, tá? Eu fazendo o login aqui e sorteando, tá? Então, vocês verem que não tem marmota. Certo. Eu acho que tu não está compartilhando a tela. É, eu vou compartilhar. Vou compartilhar. Ah, tá. Desculpa, porque eu pensei na outra vez que eu tinha pensado que estava compartilhando. Não está. Não está. Pronto, agora está. Tudo certo. Show de bola. aqui agora eu vou fazer o login. Beleza, ó. Está aqui, né? O mini-dead conf. Beleza? Vou clicar aqui em sortear. Beleza? Sorteou. Sorteou? Sorteou. Sorteou. Cadê? Não, acho que não. Está em sortear. Aí, agora sim. Agora, sorteou. Agora aqui, ó. Ganhadores. Beleza? Então, ganhador do curso aí, ó. Victor Bispo. Beleza? É DB11. É aqui de São Paulo, ó. Victor Bispo, né? O e-mail dele aí. Vocês podem falar. Vai encher a caixa de spam do menino aí. Então, Victor. Deixa eu fechar aqui, né? Victor Bispo, ganhador. É só aguardar, tá? Porque o pessoal de marketing vai entrar em contato com você para pegar aí os seus dados e ver qual curso que você escolhe aí para fazer. Beleza? Tá. Perfeito, então. Então, Ricardo. Queria agradecer muito a participação. Espero que você tenha gostado de participar. espero que continue contribuindo para os eventos da Reven que tem. Muito boa sua palestra. Eu que agradeço aí por ter participado. Foi muito bom, muito bom aí estar com vocês. Foi uma experiência incrível aí poder compartilhar o conhecimento com vocês. Ah, perfeito, então. Então, novamente, queria agradecer ao Ricardo e aos patrocinadores, ao passado da Urta, a Fora Linux e ao passado do Prato da Globo. Então, a gente se encontra agora depois de almoço, dar uma pausinha para comer, para reposar energias e a gente volta com mais conteúdo do Dab. Então, até mais. E muito obrigado de novo, Ricardo, pela palestra. Foi excelente. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, hein. Até mais. Tchau. Até mais.